Música Gente, estamos aqui em mais um episódio de Toca Life Work Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar a rotina do Lucas e da Lohane, né? Porque eu já fiz da Lorena e do Arthur e já fiz da família, né? Pelo que eu me lembro, porque eu tô tanto tempo sem postar que eu nem lembro mais nada Mas, gente, eu tava sem postar porque eu tava viajando Eu postei lá no Instagram, mas pra o povo que não tem Instagram, né? Entender também porque eu não tava postando E, então, gente, eu vim aqui mostrar Mas antes de começar, eu quero falar que falta muito, muito pouco Pra a gente bater 170k E quando bater 170k, eu vou mostrar meu rosto Não sei onde vou mostrar o rosto Eu não tinha falado o que ia mostrar no Instagram Mas a maioria das pessoas que me seguem aqui, né? Não tem Instagram Então, não sei, gente Comentem aí onde vocês querem que eu mostre Porque fica mais fácil de... né? Enfim É isso Já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo Deixa eu ir lá ver se a Lohane já tá pronta Porque, meu Deus do céu, que demora Vamos logo, amor Meu Deus do céu Calma, eu tô me maquiando rapidinho Rapidinho, você falou isso há 4 horas atrás Que mentira que é 4 horas, o quê? Passou nem 10 minutos ainda Ai, pra mim já passou uma eternidade Ainda faltou arrumar meu cabelo Calma lá Minha família já tá esperando a gente que tem que sair A gente tá indo pra um show, né? Pra uma balada Ai, meu filho, é quase a mesma coisa Precisa arrumar, daí eu, hein? Se eu tivesse indo, assim, pra uma padaria Pra um jantarzinho Nem me arrumava tanto Mas pra um show, meu filho Pra um show Ai, tá bom Mas vai logo, que tá demorando O mundo daqui a pouco vai anoitecer E a gente vai perder o show A Lorena já tá pronta O Arthur já tá pronto Meus pais já estão prontos Só falo pra você Ai, eu não já falei que já tô indo? Meu Deus do céu Quero só ver Um tempo depois Meu Deus do céu Já tá de noite Ô menina Você não vai acabar, não? Ai, acabei agora Nossa, ainda bem que você me lembrou Eu já tinha esquecido pra um dia Eu tava me arrumando Eu nem sabia mais Ai, você tá ficando tonta Ai, vamos logo A gente que daqui a pouco você esqueça Vai que Você arruma pra mais alguma coisa Vamos logo Oi, moço Licença aqui Os nossos ingressos A gente tá indo pro show Top Muito obrigado Pode seguir aí na frente Tá bom Você pode dar algumas luzes pra gente? Quer a luz ali? Claro, claro Aqui Eu quero aquela ali também Isso? É Vamos levar pra todo mundo Acho que tá bom Vamos Caraca Quanta gente Oi, gente Chegamos Ai, que demora de vocês, hein Meu Deus Toma aí pra vocês Essa criança veio? Meu Deus Na época dela não podia ir pra nenhum campo, né mãe? Ai, ela insistiu muito pra vir Eu não tava com paciência pra falar não Tá, né? Tá Ai, que linda, gente Nossa, eu tô amando o show Vocês estão gostando? Sim, sim Vamos aumentar o som, né gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito comentem aí embaixo nos comentários se vocês querem ver a rotina da Lorena grávida né, porque ela tá grávida, só que ela não tá ainda com buchão, porque tá no começo da gravidez, mas se vocês quiserem a rotina dela quando ela já estiver com buchão, deixem aí embaixo nos comentários e deixem outras ideias aí de rotina que vocês queiram também e é isso, tchau tchau